Vamos cantar uma música junto, pode ser? Pode ser? A primeira vez que eu sou a brilhante da terra Essa vez que eu mato Vou ir a celebrar você Minha história é minha identidade Questão de felicidade O Senhor depende de você Ontem sonhei que o teu amor Era meu A paz do seu lugar Eu amanhã, a ilusão Te perdeu E deu vontade de ligar E gritar Que hoje eu acordei E não pensei Do que é contra você Minha cara, jóia, cara, fé no mar Ai, eu preciso de você Hoje eu acordei E não pensei Cada vez Do que é contra você Minha cara, jóia, cara, fé no mar Ai, eu preciso de você Se ativou Não pare Se ativou Não pare Não era nada Se ativou Não pare Se ativou Não pare A primeira vez que o sol brilhou na terra E a sua luz me juntava Fui pra celebrar você Minha jóia, minha identidade Pensado de felicidade Eu sou o bem de você Ontem sonhei que o teu amor Era meu Estava tudo em seu lugar Meu amor Pela mãe Essa ilusão Se perdeu E deu vontade de ligar E gritar E hoje eu acordei E não pensei Em nada Do que é contra você Minha cara, jóia, cara, fé no ar Mas eu preciso de você Hoje eu acordei E não pensei Do que é contra você Minha cara, jóia, cara, fé no ar Elezinha e gelade A CIDADE NO BRASIL 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 Siga! Siga! Obrigado!